Imagens raras mostram uma tribo que vive isolada na Amazônia peruana na fronteira com o Brasil. O grupo de indígenas está na beira de um rio, perto de uma área onde funciona uma madeireira, que ganhou licença para funcionar. A ONG que divulgou o vídeo acredita que os indígenas estejam sendo afetados pela extração de madeira e estão tendo que ir cada vez mais longe em busca de alimentos.